Brasil 500 anos, os quilombos do Rio. Continue participando, ligue para o 5273025, mande-nos um fax para o 5273403 ou então um e-mail para cidade.rj.gov.br A cultura foi a arma mais forte do afro-brasileiro. Com ela que ele sobreviveu e com ela que ele conquista o mundo. Cultura não se aprisiona em correntes nem com grilhões. A lição é ensinada pelos escravos brasileiros que trouxeram seus traços, costumes, cantos, danças, línguas, cores e sentimentos da África. A esse universo foram acrescentados o suor e a dor. Do trabalho pesado das lavouras, das minas e nas cidades. Todo esse somatório foi traduzido em obras de arte, como na delicadeza do barroco e do rococó nos quadros do alforreado Manuel da Cunha. O francês Debré mostrava os negros em posições humilhantes, mas o par do forro José Teófilo de Jesus, que estudou belas artes em Portugal, retratou o negro imponente, heroico. A herança cultural derrubou barreiras com Antônio da Silva Lisboa, o Aleijadinho, e Valentim da Fonseca e Silva, o mestre Valentim. As caricaturas de Crispim e Amaro do Amaral circularam pelo país em revistas importantes. Biquiba de La Fuente Guarani foi o mais influente escultor das famosas carrancas do Rio São Francisco. A música erudita brasileira ultrapassou as fronteiras com os maestros mestiços Padre José Maurício e Carlos Gomes. Pixinguinha, com seu saxofone, transpôs para a música popular a erudição nas suas melodias. No final do século passado e no início deste, a pretexto de higienização e embelezamento da cidade, os ex-escravos e pobres em geral foram expulsos para a periferia da área central da cidade com a demolição das habitações populares no episódio conhecido como o Bota Abaixo. A repressão policial era forte contra os locais de reunião dos negros. Não adiantou. A cultura afro-brasileira já havia nascido e saía do confinamento para o mundo. No século passado, o sino da igreja de Santa Rita, no Largo de Mesmo Nome, anunciava o meio-dia. Os só negros eram vistos aqui, jogando capoeira, trazida pelos africanos. Podemos ver negros, brancos, mestiços e até estrangeiros numa roda de capoeira. Ela é adotada para defesa pessoal, integração social, condicionamento físico e como terapia, em creches e até quartéis. Acho que o mundo começou na África e a raiz é muito forte e foi brotando pelo mundo. No caso da capoeira, mistura de culturas africanas no Brasil, né? E aqui, por necessidade, sobrevivência, lutar contra o sistema, criaram a capoeira, né? Ela foi até proibida pelo Código Penal de 1890, resistiu a tudo isso e está hoje no mundo e no Brasil. A capoeira exige flexibilidade, equilíbrio, força física, agilidade, coordenação motora, ritmo, entre outras capacidades. A dança, a música, a luta, o esporte, é tudo numa arte só. Só você mulher no grupo, a capoeira machista? De forma alguma, tem várias mulheres no grupo e cada dia que passa, a quantidade de mulheres aumenta. Michele Nascimento Iacoveles, o arcoador descendente de italiano, é totalmente identificado com a cultura negra. Com a luta, com a dança, com a música, né? Com as pessoas, tudo. A capoeira é uma junção dos costumes de várias nações africanas e, embora tenha sido usada como dança e luta, tem, como princípio, a harmonia com a natureza, como enfatiza Cebolão, descendente de árabes. Capoeira é uma filosofia de vida. Você tem que estar em paz consigo mesmo, para jogar com as outras pessoas, buscar harmonia em cima de tudo. Anderson da Silva, o parafuso, lamenta que os afrodescendentes não valorizem a capoeira. Às vezes não conhecem a cultura, não estudaram, aí a cabeça é fraca, parte para o outro lado da vida. Mas, Mr. Magu, o israelense Ariel Lúria, faz parte da força internacional que cultiva a capoeira. Para judeus, para a israelense, a coisa mais importante da Bíblia é a alma, seu próximo. Acho que na capoeira eu descobri isso. Os apelidos são uma tradição entre os capoeiristas que fugiam da repressão policial no passado. Praticada em quase todos os países do mundo, a capoeira alcançou o status elevado, entrou para a faculdade. Ao invés de ir para a cadeia, como antigamente, agora o capoeirista estuda no curso superior de capoeira da Universidade Gama Filho, que tem a supervisão de José Tadeu, o mestre camisa que há 30 anos ensina essa arte no Brasil e no exterior. Maravilha. Olha só, o...